Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Ficar de procurar A dor ainda está no meu peito Ah, nas marcas de batom Num casaco de visão Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Ficar de procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco de visão Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou até lá Mas me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, 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 eu vou Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol namorava o luar Que as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Você é linda do amor, toma conta de mim O destino traçou pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você me assina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais, menina Gamei no corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei surprete e acanhado Dancei de rostinho colado Olhei bumbum arrepiado Gostei perfume importado Amei, já sou teu namorado Gamei Quando eu vi, me amarrei, no teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol namorava o luar Que as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu prazer, minha paixão é você Deusa linda do amor, toma conta de mim O destino traçou pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você me assina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais, menina Gamei no corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei surprete e acanhado Dancei de rostinho colado Olhei bumbum arrebitado Gostei perfume importado Amei, já sou teu namorado Gamei, 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 gamei O corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei surprete e acanhado Dancei de rostinho colado Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer E eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Não faz assim Desliga e vem depressa Pro meu coração Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga E eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer E eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Meu bem, é uma tortura Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Falar de uma vez que está apaixonada Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Falar de uma vez que está apaixonada Falar de uma vez que está apaixonada É minha filha Falar de uma vez que está apaixonada Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar No sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim E certo de ser Um homem feliz Eu te amei E não foi em vão Porque o vento vai trazer Você pra mim E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua Nem o sol Acende um coração É tão triste adormecer Me acordar na solidão Passa o dia O tempo passa E a saudade Me mal falta Tô carente Tô sozinho Sinto falta Tô amorzinho Que você sabe dar Fica sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Vem a noite eu tão só Noidinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua Nem o sol Acende um coração É tão triste adormecer Me acordar na solidão Passa o dia O tempo passa A saudade A saudade me mal trata Relaiar Tô carente Tô sozinho Sinto falta Do amorzinho Que você sabe dar Fica sem te ver Sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar 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 Abandonado Assim que eu me sinto Assim que eu me sinto Longe de você Despreparado Meu coração dá pulo Perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca Lembro sua voz tão rouca Me pedindo pra fazer Carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer Será que não consigo mais te esquecer Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra Mas quando a gente se encontra O amor sempre apronta Não consigo conter Por mais que eu diga que não quero Toda noite te espero Com vontade de fazer Carinho gostoso Amor venenoso Faz amor comigo Até o dia clarear Tô ligado Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Abandonado Abandonado Assim que eu me sinto Longe de você Despreparado Meu coração dá por perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca Lembro sua voz tão rouca Me pedindo pra fazer o quê? Carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra O amor sempre apronta Não consigo conter Por mais que eu diga que não quero Toda noite te espero Com vontade de fazer o quê? Carinho gostoso Amor venenoso Toma da mão Faz amor comigo Sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo Até o dia clarear Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Eu quero amar você Faz amor comigo Sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Eu quero amar você Faz amor com você Faz amor comigo Até o dia clarear Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Vem te ver O pagode é Eu não quero nem saber Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus Não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica Não me complica Não faz assim Também não vai ser fácil pra mim E saiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais você Para, por favor Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Eu vou chorar com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais você Para, por favor Não vá Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Não dá Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não, não acabou, não, não Acabou Eu não vou saber Viver Sentir 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 Nunca pensei Que você Me deixaria Desse jeito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo Em meu corpo É um só É um sentimento Maior Te amo Como nunca Amei ninguém Te quero Como nunca Quis Um dia Alguém Você mudou A minha História Te amo Como nunca Amei ninguém Te quero Como nunca Quis Um dia Alguém Você mudou A minha História Todo dia Todo momento São presentes No meu pensamento Perco a noção Do tempo Só por causa De você Te amo Como nunca Amei ninguém Te quero Como nunca Quis Um dia Alguém Você mudou A minha História Te amo Como nunca Vem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nunca pensei Nunca pensei Que você Me deixaria Desse jeito Sem dormir Direito Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura De amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo É seu mundo Seu corpo Em meu corpo É um só É um sentimento Maior Te amo Como nunca Amei ninguém Te quero Como nunca Quis Um dia Alguém Você mudou A minha História Te amo Como nunca Vem Ninguém Te quero Como nunca Quis Um dia Alguém Você mudou A minha História Te amo Como nunca Vem Ninguém Eu te amo Te quero Como nunca Quis Um dia Alguém Você mudou A minha História Te amo Como nunca Amei ninguém Nunca Amei ninguém Você mudou A minha História Te amo Era só você falar Que o encanto Acabou Quanto tempo Vai durar Nosso sofrimento Amor Se a cabeça Não pensar Quem padece É o coração Acho bem melhor Parar Dar um fim Nessa paixão Nunca mais Vou esquecer Dos momentos De prazer Nos amamos Tanto Que pena Que acabou Olhe dentro De você Se ainda existe amor Eu ainda Te amo Que pena Que acabou Que pena Que acabou O amor O amor faz a gente Sorrir e chorar Às vezes é o melhor Remédio pra dor Quem não se segura Cai da carona Do amor Do amor O amor faz a gente Sorrir e chorar Às vezes é o melhor Remédio pra dor Eu ainda Te amo Que pena Que acabou Que pena Que acabou Que pena Que acabou Eu ainda te amo Tanto Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento Amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor Para dar um fim Nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena Que acabou Olhe dentro De você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena Que pena Que acabou Que pena Que acabou O amor faz a gente Sorrir e chorar Às vezes é o melhor Remédio pra dor Quem não se segura Cai da carona Do amor Do amor Do amor Do amor O amor faz a gente Sorrir e chorar Às vezes é o melhor Remédio pra dor Eu ainda Te amo Que pena Que acabou Que pena Que acabou Do amor Do amor O amor faz a gente Sorrir e chorar Às vezes é o melhor Remédio pra dor Quem não se segura Cai da carona Do amor Do amor O amor faz a gente Sorrir e chorar Às vezes é o melhor Remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de pepio Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho amor Um gato Que tal se entender Eu te dou o seu retrato Mas quero você Você na foto Toda nua Num banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Meu sonho real Meu sonho real Você na foto Toda nua Num banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal Meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho amor Te proponho amor Um trato Que tal se render Eu te dou o seu retrato Mas quero você Você na foto Você na foto Toda nua Num banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Meu sonho real Você na foto Você na foto toda nua Num banho de lua Meu cartão postal Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal, deu sinal Deu sinal, deu sinal Logo, logo, assim Que puder Vou telefonar Por enquanto Tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim só pela metade Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá Veio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Me ia feito um pedimento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada que é meu Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor E entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Essa dor Entenda por favor Entenda por favor Meu coração Não tem jeito 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 Nunca vai sair de mim Essa dor Essa dor Não tem jeito Não tem jeito Entenda por favor Não tem jeito 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 Quanto acontecer агia Boa dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te guia como uma amiga Boa dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na mensagem entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer Ela entrou na dança, ela adorou Com seu jeito de gata, ela sabe que abalou Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra ferver, bota pra quebrar Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Um dia revitada, num shotinho apertadinho Que a linha douradinha de menina tentação Olha o rebolado dela Me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, dançar agarradinho No meio desse pelo pra ganhar seu coração Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ver Ai, 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 ai Me enrosco no teu corpo, tiro um sarro com você Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ver Ai, 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 ai Me enrosco no teu corpo, tiro um sarro com você Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Ela é minha, ela exalta a samba Ela é do na dança, ela adorou Com seu jeito de gata, ela sabe que é valor Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela bota pra ferver, bota pra quebrar Ela é do na dança, ela adorou Com seu jeito de gata, ela sabe que é valor Menina quando vai pra rua vai pra namorar Ela volta pra ferver, volta pra quebrar Olha o rebolado dela Tá me chamando lá no meio do salão Um dia revitada no shortinho apertadinho Perninha douradinha de menina, tentação Olha o rebolado dela Me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, dançar agarradinho No meio desse tempo pra ganhar seu coração, pode crer Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ver Ai, 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 ai Me enrosco no teu corpo, tiro um sarro com você Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ver Ai, 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 ai Me enrosco no teu corpo, tiro um sarro com você Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Se ela não tem dono, se ela não tem dono Ela é minha, ela é minha Se ela não tem dono, se ela não tem dono Quer me contar rapidinho que o Theo, o Pinha e o Grigo Tão brigando pra ver quem é o dono dela Olha aí Ai, 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 me leva assim gostoso nesse balo que eu quero ver Ai, 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 me enrosco no teu corpo, tiro um sarro com você Ai, 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 me leva assim gostoso nesse balo que eu quero ver Ai, 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 me enrosco no teu corpo, tiro um sarro com você Vamos que vamos cantar Tô aqui, tô lá, lê, 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 Mas eu tô esperto, não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela Sabe o seu potencial e mexe comigo Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo Depois a gente vê Foge, 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 foge comigo Depois a gente vê Tô vendo a parada Ninguém consegue entender Que chega na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não vou suportar tudo a perder, não, não Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na tela Sabe o seu potencial Investe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Tô bem na parada A mulher! Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta, não Tudo bem, um dia vai em outro bem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance não vai se arrepender Não, 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 não Quero ver! Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu cão Vamos voltar pra quebrar agora, hein? Fica à vontade, pode ir pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente Só não vale ficar parado, beleza? Beleza! Que delícia! Bora lá? Vem que vem! Ei! Vamos cantar! Lá em casa Lá em casa Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Lá em casa Na cama Tirando a roupa Hoje você não se zanca Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem tambor em pandeiro Cavaco e violão Amor abessa Quando chega sexta-feira Eu vou pra flagodeiro Você não se cansa de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Meu samba com carinho Te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você Exalta, exalta Se arruma fica linda Que eu tô chegando aí Espera que essa noite é você Um show, um samba A gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente E a cuica chora e faz o povo todo balançar Do lado pro outro, pra trás e pra frente Samba a gente bota, bota pra quebrar Ninguém segura a gente A cuica chora e faz o povo todo balançar Do lado pro outro, pra trás e pra frente Bora lá Lê, 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 lê Lá em casa Lê, 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 lê Na cama Lê, 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 lê Tirando a roupa É isso aí Lê, 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 lê Lá em casa Lê, 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 lê É, na cama Lê, 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 lê Tirando a roupa Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem tamborim pra dedo Cavaco e violão Amor aberta Quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não Se cansa de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Meu samba com carinho Te faz feliz Feliz E tudo nessa vida é você Vai Exaltar Exaltar Se a ruma fica linda Que eu tô chegando aqui Espera que essa noite é você Um show No samba a gente bota pra quebrar Quem segura a gente A cuica chora e faz o povo todo balançar Do lado pro outro, pra trás e pra frente No samba a gente bota, bota, bota pra quebrar Quem segura a gente A cuica chora e faz o povo todo balançar Do lado pro outro, pra trás e pra frente Que delícia Lê, 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 lê Lá em casa Lê, 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 lê É na cama Lê, 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 lê Tirando a roupa toda Lê, 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 lê É lá em casa Lê, 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 lê Na cama Lê, 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 lê Tirando, tirando Lê, 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 lê Lê, 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 lê Eu percebi no seu olhar Um anjo bom de me guiar Um céu que não vai desabar O mel do meu prazer Um nó que não vai desatar A luz que veio pra ficar No coração Quem sabe o que é sofrerá Você também já percebeu Que o seu grande amor sou eu Que a solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Vem, se o destino quiser sim Comprar você melhor pra mim É impossível duvidar ainda Pede pra Deus abençoar E o nosso amor eternizar Abre meu coração, bem-vinda Vem, meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea De fêmea Vem, preciso tanto de você Eu quero ser teu bem querer Você é minha alma gêmea De fêmea Vem, meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea De fêmea Vem, preciso tanto de você Eu quero ser teu bem querer Você é minha alma gêmea Eu percebi no seu olhar Um anjo bom de me guiar No céu que não vai desabar O mel do meu prazer Ah, o mal que não vai desabar A luz que veio pra ficar no coração Quem sabe o que é sofrerá Você também já percebeu Que o seu grande amor sou eu Que a solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Vem, se o destino quiser sim Bom pra você, melhor pra mim É impossível duvidar ainda Vem, vim, vim Beijo pra Deus abençoar E o nosso amor eternizar Abre meu coração e vim Vem, vem, vem Um pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea De fêmea Vem, preciso tanto de você, eu quero ser teu bem querer, você é minha alma gêmea Vem, um pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã, vê se cheire um pouco de fêmea Vem, preciso tanto de você, eu quero ser teu bem querer, você é minha alma gêmea Vem, um pedacinho de maçã, me perfumar toda manhã, vê se cheire um pouco de fêmea Dessa vez te peguei de jeito, com uma armadilha que armei pra você Fica aqui dentro do meu peito, meu coração eu vou te prender Vou te dar todo o meu carinho, com prazer te apaixonar E viver com você benzinho, até o mundo se acabar Se acabar com muito amor, eu sei que vou De você me lambuzar, vou delirar Deixa assim que eu tô que tô, eu vou que vou Dia e noite sem parar, se acabar com muito amor, eu sei que vou De você me lambuzar, vou delirar, deixa assim que eu tô que tô, eu vou que vou Dia e noite sem parar Ai, 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 ai Amadilha que amei pra você, fica aqui dentro do meu peito Meu coração eu vou te prender, vou te dar todo o meu carinho Carinho, vou fazer te apaixonar e viver com você, benzinho Benzinho, até o mundo se acabar, se acabar com muito amor Eu sei que vou, se você me lambuzar, vou delirar Deixa assim que eu tô que tô, eu vou que vou, dia e noite sem parar Se acabar com muito amor, eu sei que vou, se você me lambuzar, vou delirar Deixa assim que eu tô que tô, eu vou que vou, dia e noite sem parar Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira, ai, 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 ai Que te amar a vida inteira, ai, 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 ai Quantas vezes dormi com o astro rei colorindo a aurora Quantas noites contando as estrelas de meu Deus do céu Quantas fases que eu passei, quantas ruas que eu contei Quanto orvalho lá fora pra viver essa hora Te esperando eu nem sei Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Nos meus sonhos nem sei Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo A emoção da gente tá de 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo A emoção da gente tá de 10 a 1 Quantas vezes dormi com o astro rei colorindo a aurora Quantas noites contando as estrelas de meu Deus do céu Quantas fases eu passei, quantas ruas que eu contei Quanto orvalho lá fora pra viver essa hora 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 Quantas lágrimas chorei, quantas vezes eu te amei Nos meus sonhos nem sei Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo A emoção da gente tá de 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo A emoção da gente tá de 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo A emoção da gente tá de 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo A emoção da gente tá de 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo E a razão da gente tá perdendo o jogo Alô, rapaziada do Exaltação Muito obrigado por me dar essa oportunidade Vou chegar devagarzinho Pra gente é uma satisfação, velho Chora Deixa eu chorar Chora que chora a paz, vem Ainda mais se for um choro de alegria Alguém encontrar alguém Até que não é de chorar, chorou Chora Chora que chora faz bem Chora que chora faz bem Deixa a lágrima rolar Deixa o pranto derramar Que motivo a gente tem? Chora ou chega no mundo quem é que não chora? Parece até que viemos aqui pra chorar O samba chora no toque das cordas do vinho De um cavaquinho que chora pra gente sambar Chora a natureza pródiga na chuva quando cai Pra lavar as impurezas são as lágrimas do pai Chora a natureza pródiga na chuva quando cai Pra lavar as impurezas são as lágrimas do pai Chora aí, malandro! Chora 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 que chora a paz, vem Chora que chora a paz, vem Ainda mais se for um choro de alegria Alguém encontrar alguém Chora você também Chora você também Chora Chora que chora a paz Que motivo a gente tem? Deixa comer Chora Chega no mundo quem é que não chora? Parece até que viemos aqui pra chorar O samba chora no toque das cordas do vinho De um cavaquinho que chora pra gente sambar Chora a natureza pródiga na chuva quando cai Pra lavar as impurezas são as lágrimas do pai Chora a natureza pródiga na chuva quando cai Pra lavar as impurezas são as lágrimas do pai Chora então Chora Chora que chora a paz, vem Chora que chora a paz, vem Ainda mais se for um choro de alegria Alguém encontrar alguém Eu vou chorar também Eu vou chorar também Chora Chora que chora a paz, vem Chora que chora a paz, vem Deixa a lágrima rolar Deixa o branco derramar Que motivo a gente tem? Chora então Chora 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 que chora a paz, vem Mas lá mais o coração se alivia Ao reencontrar alguém Chora, meu cavaco Chora, chora que chora paz Chora que chora paz, né Deixa a lágrima rolar Deixa o frango derramar Que motivo a gente tem Vai chorar, vai chorar, vai chorar Eu falei pra você Chora, chora que chora paz, né Chora que chora paz, né Mas lá mais o coração se alivia Ao reencontrar alguém É você, meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, meu prazer A maior felicidade que encontrei Um amor que na verdade acreditei É que faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego minha vida em suas mãos Faz de mim um prisioneiro da paixão Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Sem você não sei viver Sem você não sei viver Jamais vi ser amar assim Jamais vi ser amar assim Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim É você É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, meu prazer A maior felicidade que encontrei Um amor que na verdade acreditei É que faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego minha vida em suas mãos Eu entrego minha vida em suas mãos Faz de mim um prisioneiro da paixão Só eu sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Viver Jamais vi ser amar assim Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais vi ser amar assim Jamais vi ser amar assim Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu fui Eu fui, hein Pois você foi o meu primeiro amor Agora já era Eu aprendi Vou voltar pra fui Não quero mais sofrer Assim fui Você fez muito mal pra mim Fui É bom pra você aprender Se fizer assim como fez pra mim Novamente vai ouvir Fui Não quero mais sofrer Assim fui Você fez muito mal pra mim Fui E é bom pra você aprender Se fizer assim como fez pra mim Novamente vai ouvir Fui Deu pra mim Não dá mais Só quero aproveitar O tempo que deixei pra trás Deu pra mim Não dá mais Já me cansei de ser aquele bom rapaz Fui Deu pra mim Não dá mais Só quero aproveitar O tempo que deixei pra trás DEU pra mim Não dá mais Já me cansei de ser aquele bom rapaz Eu fui Eu fui Quando o coração da gente diz que não dá mais Não adianta se desesperar, gritar, chorar Se você quiser acreditar ou não, tanto faz Eu já tô na pista, na pegada, pronto, pá Quando você tinha, você nunca quis me dar valor Você lembra como eu vivia atrás de você Que decepção, pois você foi o meu primeiro amor Agora já era, eu aprendi e vou botar pra fute Não quero mais sofrer assim, fute Você fez muito mal pra mim, fute E é bom pra você aprender Se fizer assim como eu fiz pra mim, novamente vai ouvir Fute, não quero mais sofrer assim, fute Você fez muito mal pra mim, fute E é bom pra você aprender Se fizer assim como eu fiz pra mim, novamente vai ouvir Futeu pra mim, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Não Já me cansei de ser aquele bom rapaz Fui Deu pra mim, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me cansei de ser aquele bom rapaz Fui Deu pra mim, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me cansei de ser aquele bom rapaz Fui Deu pra mim, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me cansei de ser aquele boba Eu fui, eu fui Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como esquecer Como esquecer De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha Que você tenha Tudo a tiro Comigo Comigo Nada Nada Mas vai embora Vai embora Vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Meu coração Antes que a morra Me humilhando de paixão De paixão E me ajude Me humilhando de paixão Te implorando pra ficar Comigo Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como esquecer Você Você Quando te conheci Minha vida mudou Pra melhor Eu voltei a sorrir Ao tempo atrás Eu tava Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho Assim Se hoje estou feliz É porque você está perto De mim E não dá Pra disfarçar E quem Ora Vai perceber Que eu Sou seu demais Ninguém Te amo Tanto E sinto Que Me ama Também Nós Nascemos um Pro outro E não dá Pra resistir Quando Tocamos um Ao outro Amor Igual Eu nunca vi Eu fico Como se Tivesse Só você Para pensar É uma loucura E a gente Esquece Não tem hora E nem lugar Quando te conheci Minha vida Minha vida mudou Pra melhor Eu voltei a sorrir O tempo atrás Eu tava Tão pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho Assim Se hoje estou feliz Se hoje estou feliz É porque você está perto De mim E não dá Pra disfarçar E quem Ora Vai perceber Que eu sou seu Demais Ninguém Te amo Tanto E sinto Do que Me amar Tanto Nós Nascermos Um Com o outro E não Não dá Pra resistir Pra resistir Eu nunca vi Eu fico Como se Tivesse Só você Para pensar É uma loucura E a gente Esquece Não Não tem hora E nem lugar Nós Nascermos Minha vida mudou Pra melhor Minha vida mudou Pra melhor Minha vida mudou Pra melhor Mudou Minha vida mudou Pra melhor Sabe, eu já sei teu segredo Já não tenho mais medo De me apaixonar De me apaixonar Meu horizonte Meu horizonte de paz Meu mundo de prazer Eu vou Eu vou Eu vou com você Eu vou com você Pra qualquer lugar Pra me divertir Pra me divertir Me amar Me amar Me amar Eu já descobri Seu ninho Seu ninho de amor É só me chamar Eu vou Eu vou Eu vou Sabe, eu já sei teu segredo Já não tenho mais medo Já não tenho mais medo Seu ninho de amor É só me chamar Eu vou É só me chamar É só me chamar Que eu vou Com você Eu vou Com você Pra qualquer lugar Com você Pra me divertir Me amar Me amar Eu já descobri Seu ninho de amor É só me chamar Que eu vou Apaga a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Tomo cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apaga a luz Fique à vontade Me abraça Me beija Me ama Adoro Sentir seu carinho Me pega Me arranha Na cama Me chama de amor Com jeitinho Me leva pro céu É gostoso Na mais atende De emoção Apague a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Com medo Tomo cuidado Tomo cuidado Fazer amor Apaga a luz Apaga a luz Do desejo Do desejo Todos os dias Sem o teu calor Tempo voa Tô como um beija-flor Enfim Já não aguento Mais É duro É duro A dor Por que Por que Adoro o seu jeitinho Mas falta o teu carinho Amor 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 A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos Para a gente se encontrar Aos caminhos Para a gente se encontrar Tantos dias sem o teu calor O tempo voa como um beijafor Que saudade tão doida Sua ausência em minha vida Me faz relembrar o tempo que foi bom E vibrar de tanta emoção Minha lágrima contida Quero achar uma saída Enfim, já não aguento mais É duro suportar a dor Porque agora o seu jeitinho Faz falta o teu carinho Amor, 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 amor A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol irá me guiar Aos caminhos para a gente se encontrar Tantos dias sem o teu calor Calor, calor Calor Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Não seja tão covarde Vai se arrepender Mudar as regras da paixão Seu coração, amor, 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 amor Você que sempre abusou Levar alguém é o seu coração Levar alguém é o seu coração Mas boninho se apaixonou Não seja tão covarde Não seja tão covarde Depois de tudo que passamos Você conseguiu me esquecer Vamos pra ver Vamos pra ver Passar mais uma noite sem o meu corpo Pra te amar de novo Vamos pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Vamos pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguiu Você que sempre evitou Levar alguém a sério Pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão Pra valer Eu falo pra ver Passar mais uma noite sem o meu corpo Pra te amar de novo Eu falo pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Mas por mim se apaixonou Depois de tudo que passamos Você conseguiu me esquecer Me esquecer Vá voar pra ver Passar mais uma noite sem o meu corpo Pra te amar de novo Vá voar pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Vá voar pra ver Depois de tudo que passamos, você conseguiu me esquecer Pago pra ver Passar mais uma noite sem meu corpo pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos, você conseguiu me esquecer Eu te mostro meu sorriso e você nada a dizer Eu não sei do que preciso para conquistar você Que já é minha razão de viver Você que já é uma razão pra sofrer Eu te mostro meu olhar E você se quer sorrir Já não sei o que tentar Para conseguir Eu quero esse amor De uma vez só pra mim Mas você age assim E me deixa tão só A espera de um sim Não vou mais esperar Vou ao mundo gritar Te amo Tato Te desejo pra mim Te amo Tato Se não vens é meu fim Te amo Tato Te desejo pra mim Te amo Tato Se não vens é meu fim Eu te mostro meu olhar Eu te mostro meu olhar E você se quer sorrir Já não sei o que tentar Para conseguir Eu quero esse amor Eu te mostro meu amor De uma vez só pra mim Mas você age assim E me deixa tão só A espera de um sim Não vou mais esperar Vou ao mundo gritar Te amo Tato Te desejo pra mim Te amo Tato Se não vens é meu fim Te amo Tato Te desejo pra mim Te amo Tato Se não vens é meu fim Te amo Tato Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração A menina dos meus sonhos Não entende meu sorriso Ela não percebeu Meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Na ânsia sem poder amar A menina dos meus olhos Olha e não vê que eu preciso Eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz da vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem Vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Meu namoro é só vai e vem Com ela no meu coração Em meu coração Ai meu Deus o que Que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração A menina dos meus sonhos Não entende meu sorriso Ela não percebeu Meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Ásia sem poder amar A menina dos meus olhos Olhe e não veja que eu preciso Eu preciso de amor De uma nova paixão Que perfeita vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ela no meu coração Meu namoro é só vai e vem, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus, o que posso fazer? Minha amiga não vê que é paixão Que me beijar uma noite Te amar uma noite só não dá Quando o dia amanhecer Vou querer recomeçar Eu vou te dar uma vida de prazer E se você se cansar Morro junto com você De amor, de prazer Tô querendo me acabar Tô doidinho por você Tô querendo te amar De amor, de prazer Tô querendo me acabar Tô doidinho por você Tô querendo te amar Vem menina com teu sabor E me beija a boca Hoje eu quero teu amor Uma noite é boca Vem menina com teu sabor E me beija a boca Hoje eu quero teu amor Uma noite é boca Pra te amar uma noite só não dá Quando o dia amanhecer Vou querer recomeçar Eu vou te dar uma vida de prazer E se você se cansar Morro junto com você De amor, de prazer Tô querendo me acabar Tô doidinho por você Tô querendo te amar De amor, de prazer Tô querendo me acabar Tô doidinho por você Tô querendo te amar De amor, de prazer Tô querendo me acabar Tô doidinho por você Tô querendo te amar Tô querendo te amar Tô querendo te amar Vamos cantar! Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ah, moleque! Lê, 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 lê Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito, que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo o teu calor, sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto, com você eu tô esperto Já me acostumei com o seu jeitinho de falar no telefone Descerias pra me provocar Quando eu te pegar cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho, sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Vem, basta tudo de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe, quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho Mas basta tudo de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar Lê, 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 lê Esse aperto no meu peito, que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo teu calor, sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei com seu jeitinho De falar no telefone, besteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone, pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu faço com jeitinho gostoso Coitada de quem acreditou no refrão Eu prometo te dar carinho Mas graço de ser sozinho livre pra voar Quem sabe um outro dia De novo, prometo te dar carinho Mas graço de ser sozinho livre pra voar Quem sabe, quem sabe Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar Eu prometo te dar carinho Mas graço de ser sozinho livre pra voar Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar De novo, prometo Prometo te dar carinho Mas graço de ser sozinho livre pra voar Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Valeu Aproveita Vem que vem Valeu É Aproveita Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente Minha mente viajando Só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia a minha sede Não provoca nem Não me chama a atenção Eu não tenho a intenção De te magoar Não, não brinca assim Não chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Que eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Não vai me ver Quando o dia chegar Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Que eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu Aproveita Vem que vem Valeu É É Aproveita Vamos cantar Vem Ficou mais difícil Te dizer que não me quer Quando eu te peguei Olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando Só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia minha sede Não provoca não Não me chame a atenção Eu não tenho a intenção De te magoar Não, não brinque assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Que eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chega Valeu 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 Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chega Valeu Aproveita Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chega Valeu Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Que eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chega Valeu Valeu Meu amor É tão ruim Te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão De prazer Mas por que Não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora Pra gente se envolver Quero de novo Sentir seu gosto No seu ouvido Falar besteiras Te levar Além do céu Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse Seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quiser De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim De superar o fim Até o sol quiser De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Meu amor É tão ruim É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Que tem que ir embora Depois de uma imensidão Me dá tua mão Me dá tua mão Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Amanhecer assim Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim De superar o fim Meu amor Meu amor Fica um pouco mais Aqui Anjo meu Eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo amor Todo amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não tem E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu Anjo meu Preciso de você Depois do dia em que te conheci Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu Eu preciso de você Eu quero te convidar Eu quero te convidar Dançar 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 Na luta Mas não tem sol de imaginar Anjo meu Preciso de você Anjo meu Eu sou Aprendiz Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Sonho em te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você 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 Anjo meu, amigo Alô galera reunida no pagode Chegou a hora do nosso caldeirão A mãozinha pra cima, geral, geral, geral com a mãozinha pra cima É isso aí Quando esquentar a gente vai mexer E vai bater na palma da mão como manda um bom pagode, beleza? Vamos lá A mãozinha pra cima, que clima maravilhoso Pagode desalta Vai girar, vai girar Vem Bate na palma da mão Lê, 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 lê Vem, vem Lê, 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 lê Vim Bora, vira Lê, 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 lê Só você tem o meu amor Não tem porque motivo agir assim, né? Só você sabe o meu, sabe o meu sabor Sabe? Não tem por que desconfiar de mim, pô Tá pegando a rota do fim Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão, a contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Bate na palma da mão! Lelele Lele 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 Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretriz Vem Vem Lele Lelê Lele Lele Tiro! Rodou a mão, rodou a mão! Massacrada! Vamos lá, vamos massacrar! Balança o corpo aí, vamos lá! Balança o corpo aí, vamos lá! Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse erro Com quem vou, com quem vou, você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse erro Com quem vou, com quem vou, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, eu sou teu, sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter só você tem Fica comigo, tem um preço e você sabe Não é difícil só você não ver maldade Calma amor, por favor, é melhor ficar de boa Calma amor, por favor, eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor, mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom, mas muito não Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse erro Com quem vou, com quem vou, você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, calma amor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse erro Com quem vou, com quem vou, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, é melhor pra mim e pra você Não tenho bola de cristal, mas é fácil prever Que se assim continuar o fim tá perto Se você não tranquilizar não vai dar certo Calma amor, por favor, é melhor ficar de boa Calma amor, por favor, eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor, mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom, mas muito não Calma amor, calma amor, por favor, é melhor ficar de boa Calma amor, por favor, eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor, mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom, mas muito não Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse erro Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor, eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor, você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa é sempre esse erro Com quem vou, com quem vou, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Calma amor, entenda que eu sou louco por você E mais ninguém Calma amor, por favor, é melhor ficar de boa Calma amor, por favor, eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor, mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom, mas muito não Quem é você pra mudar assim o coração De quem viveu, enganando sempre a paixão De onde vem, este sentimento sedutor Que não tem fim, conta pra mim o segredo deste amor Quem é você que fez logo eu me apaixonar Imaginei uma nuvem a passar, passar, passar Quem é você que me transformou num anjo bom Você desigenou meu coração Quem é você que me faz bem Quem é você que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você Quem é você que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você Eu nunca fui apaixonado por ninguém E hoje estou ao seu dispor Quem é você que fez logo eu me apaixonar Imaginei uma nuvem a passar, 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 passar Quem é você que me transformou num anjo bom Você desigenou meu coração Quem é você que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você Quem é você que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você Me diz quem é você Quem é você que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Agora estou ao seu dispor Meu grande amor, quero saber Me diz quem é você Me diz quem é você que me faz bem Obrigado.